E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Metal Gear, senhores. E no último episódio a gente conheceu a Modern Base, que é a nossa base para desenvolvimento de armas e equipamentos. A gente brincou com a caixa e agora eu acho que finalmente o jogo vai começar de verdade. Já começou a liberar uma porrada de item pra mim ali. Na verdade eu tive que rejogar assim que eu terminei de gravar o último vídeo, eu tinha parado de jogar. Quando eu voltei, eu voltei lá naquelas animações pra ele dar aquele brother desmaiado no helicóptero e aí eu tive que fazer de novo toda aquela etapa da Modern Base. Mas eu fiz rapidinho sozinho. O que é isso aqui? Ó, estamos chamando já. Preparei uma lista de missões pra você, abre o Hydroid, ok. Beleza, então a gente tem aqui algumas missões e informações de Ocelot. Informações de Ocelot 2, 3, o Afeganistão hoje e o Homem em Chamas. Mas não é isso que eu quero, né, acredito eu. Deixa eu ver, né, isso aqui são músicas, eu quero missões. A gente tem fitas de música, ok, mas eu preciso abrir o Hydroid, não é a fitinha. Missões, aqui. Lista de missões. Caminho do Herói, a gente tem todas as missões. Exploração livre. E missões disponíveis. Essa aqui, se não me engano, é a missão do cachorro. Tá, tem resgate de prisioneiros, sabotagem e eliminação de alvo de alto valor. Eu tenho quase certeza que eu já vi alguém falando que uma missão, que era tipo C2A, C2W, era a missão do cachorro. Eu acho que eu vou fazer essa aqui. Pra gente pegar o cachorro, jovens, isso mesmo. Ahn... Ok. Então é aqui que tem que me mandar, vamos lá. Bora. Então a gente precisa fazer essas missões. Olha aqui, a gente pode escolher o equipamento que a gente vai. Isso é bem interessante, hein, velho. Todos os meus equipamentos são iguais, é a impressão minha. Sim, parceiro é o cachorro. Selecionar equipamento. Armas primárias. A gente tem só essa aqui de opção. A gente tem a pistolinha. Arma de apoio, a gente tem granada de mão. Que eu não tô... Não, que eu tô usando. Itens, a gente tem a caixa. Cadê? Deixa eu ver. Eu tenho charuto, eu tenho ferramenta, eu tenho caixa. Beleza, é isso aí, jovens. Simbora. Estou pronto para a treta. Treta em dobro. Partiu. Partiu. Vamos lá. Cancelar, cancelar. Não, não cancela não. Eu quero ir pra missão. Como é que vai? Tá, iniciar missão aqui. Beleza. A gente seleciona uma missão, então. Definindo a hora da entrega. Seis da manhã ou oito da noite, certo? A gente vai fazer assim de possível. Vamos direto pra missão e vamos ver o que vai acontecer. Espero que eu consiga pegar o cachorrinho. Cachorro! Cachorro! Porque eu fiquei sabendo que ele é um ajudante muito importante no desenrolar do jogo. E essa missão C2W, se não me engano, é a missão do cachorro. Eu não tenho certeza. Eu só vou descobrir jogando ali uma matéria rápida na higiene. E eu não sei se é o suficiente. Vamos ver. Vamos ver, senhores. Episódio 4, missão C2W. Em teoria, a missão do cachorro, senhores. Vamos ver. Estamos aí com o Fenois Nath. Boss, você precisa capacitar o sistema de reforços dos soviéticos abrindo um buraco na rede de comunicação das bases deles. Beleza, então. Lá é meu pico. Lá é meu alvo. É isso? Deixa eu ver. Cadê meu alvo? Eu não sei meu alvo. Ali tem uma base militar e pãs. Eu acho que eu estou levemente longe ainda do meu alvo. Mas eu acho que o local seguro para me deixar provavelmente é por aqui. O meu cavalinho já está ali embaixo. Eu aperto o Y e desço. Subo no cavalinho. E partiu. Mano, que jogo, hein, velho. Meu Deus do céu. Ok. Ali temos alguns inimigos. Olha o barulho de cachorro. Todo barulho de cachorro. Agora eu vou ficar alerta. Porque eu estou ligado que é o cachorro que está nessa missão aqui. Partiu. Vamos lá. Vamos com tudo, Snake, seu lindo. Estamos indo na direção. Eu estou fazendo um caminho. Será o melhor caminho para a missão? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Sim. Eu estou dando a volta por aqui. Está certo. Vamos lá, cavalinho. Acelera o pique aí. Tomar um pouquinho. Uou. Espera aí. Caminhão, 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 caminhão militar. Vamos pelo meio do mato. Eu não sei se é amigo ou inimigo, né. A gente é melhor sair de perto por enquanto. É inimigo, jovens. É inimigo. Ainda bem que eu me escondi aqui. Deixa eu pegar aqui essa região aqui. Está me parecendo meio boa. A gente tem alguns otários ali para a gente matar, né. Temos alguns inimigos na região. Aparentemente são apenas dois. Então nada aqui vai me dar muito trabalho. Vamos até passar por fora aqui com o cavalosco. Com o pé de pano, né. O nome do nosso cavalo é pé de pano. Pela semelhança com o cavalo do pica-pau. Os caras estão ali, velho. Eu vou derrubar essa base, na moral. Porque se eu for fugir da última vez, valeu mó a pena derrubar a base. Cavalito, segura a empolga aí. São dois soldadinhos bosta. A gente consegue derrubar eles sem muita dificuldade, ok? Eu vou tentar economizar o máximo de tiro possível. Porque munição está um pouco escassa. Vamos ver se consigo fazer um... Ó, batiu um negocinho ali. Ih, mas vai dar merda, hein. Chamei a atenção dos dois, eu queria chamar só de um. Está vindo os dois, jovens. Isso aqui eu não estava esperando, não. Bosta. Peguei um. Foi muito rápido. O outro não teve tempo de ver, não. Calma. Eu preciso chegar nele e peguei. Os slow motion me disseram que ele é muito apelão, velho. Ah, doze... Puta, eu acho que esse cara aqui eu vou mandar ele pra base. Vamos começar a capturar uma galera. Mandar eles pra base. Isso aqui vai me dar uma ajuda. Pelo menos no começo aqui, eu acho que é legal pegar geral desses caras aqui. O que será que tem aqui nessa casinha? Tá, mandei dois caras pra lá. A gente tem alguns itens pra pegar. O pessoal falou pra eu pegar o diamante pra juntar o dinheiro, né. Tá. Partiu, vambora. Deixa eu chamar o cavalinho. Vem, cavalinho. Que que, ó. Materiais brutos. Encontrados em prédios, postos de guarda, blá, blá, blá. Podem ser extraídos. Foda-se. Vem, cavalo. Vambora. Bora. Já limpamos aqui a base tranquilamente. Só nos golpes físicos. Estão melhorando, né, jovens? Ah, eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Vamos com calma que ainda eu vou aprender a jogar esse jogo aqui. A gente vai ficar boladão. Que jogo bonito. Vai tomar no meu cu. Mandei dois soldados lá pra base. Eles chegaram. Mandamos os materiais aí. Eles geraram dinheiro também pra gente. Me trago no começo, assim é a maneira de ganhar dinheiro. Mas pra frente não tem muito o que fazer, se não colocar esse pessoal da Mother Base pra fazer algumas missões. É um processo um pouco chato, tipo aqueles navios do Assassin's Creed. Mas acaba sendo a única maneira. Eu sei que essa estradinha vai dar onde eu preciso. A parada é que eu não curto muito seguir pela estradinha. Opa. Recua, recua, cavalinho. Recua, porque eu não sei que tipo de inimigo temos ali à nossa frente. Vamos dar uma olhadinha. São inimigos normais? São soldados normais, eles são comunicadores, né? Tá, são alguns soviéticos. Cavalinho, segura um pouco aí, empolga. Vamos passar aqui como ratos. Ó, já deu um... Já deu mais uma avançadinha marota. Deram as costas, a gente corre, 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 corre. Ok, agora para. Para de correr, ok. Tem que tomar cuidado com os soldadinhos soviéticos. Eles estão de capacete, o que vai dificultar um pouco o processo. Faz menos possível ainda, Snake. O passo deles tem que estar fazendo mais barulho que o meu, né? Eu não sei se eles me veem quando eu chego assim como uma cobra sorrateira atrás deles. Peguei o primeiro, ok. Vamos derrubar ele, ok. Beleza. Vou tentar pegar o segundo cara aqui, ó. Tem luzes ali, eu não sei se é um caminho ou... Segura, segura ele, segura ele, segura ele. Beleza, segura. Não rolou alarme. A gente vai tentar interrogar ele para ver o que a gente consegue descolar de informação antes de continuar avançando. Desembucha. Ah, ele fala russo. Puta, sério? Caralho. Foda-se, eu vou matar, vai. Tchau. Inclusive, eu acho que vale matar esse aqui também, não vale? Ele tá acordando, mano. Ô, cacete. Só deixar o cara acordar assim, não. Vamos matar, vai, foda-se. Vai não servir pra nada. Tchau. Cavalinho! Não, não vamos não, não vem não. Cavalinho, eu tô a 30 metros aqui, agora eu já vou fazer a missão correndo. Tem uma iluminação estranha batendo aqui na base. Tá. A gente vai localizar os equipamentos de comunicação com o binóculo. Então a gente não pode simplesmente sair rushando loucamente. Daqui de longe a gente vai ver um guarda ali com uma metralhadora. Aquilo ali aparentemente é uma antena de comunicação, né? É, isso mesmo, né? Tá. A antena é um dos alvos, né? É uma das coisas da comunicação ali de longe. Eu já acabei vendo outra antena ali em cima. É aquela antena ali, ó. Peguei umas ervas aqui, vamos pegar. É sempre bom pegar essas ervas. Ali é provavelmente outro alvo, ó. Tá, eu posso olhar e tá me ensinando que eu posso... Posta. Ai, ai. Ai, ai, eu não tinha visto aquele cara ali. Qual a chance dele subir aqui? Espero que nenhuma. O caminhão que eu marquei lá no começo tá dando a volta. Posta. Por aquele cara ali, eu meio que não estava esperando. Ele tá vindo aqui ainda, ó. Filho da puta. Qual a chance? Será que eu consegui acertar ele daqui? Algo me disse que não. Tá. Joguei um dardo nele. Eu precisava ter acertado na cabeça pra ele apagar, mas eu não acertei. Ele vai demorar um pouquinho pra dormir. Mas ele... Ah, bom. O bom do dardo é que, tipo assim, o cara meio que esquece, né? Você vê uma agulha voadora nele e o cara, tipo, te ignora depois disso. Ok. Que bom. Tem a segunda antena ali. A gente vai na primeira, então. Antena, foda-se. Vamos avançar por etapas, né? Tem que ir com cuidado, tentar não fazer barulho. Chega de missão absurdamente barulhenta, né? Vamos tentar ser um pouquinho mais furtivo dessa vez. Uh. 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 Fudeu, 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 fudeu. Caralho, mano. Tem muito inimigo, velho. Eu sou meio afobadão, eu não quero fazer os bagulhos 100% devagar. Aí eu me enrolo, né? Beleza, conseguimos dibrar. Essa aqui é a segunda antena que a gente precisava chegar. Eu não sei se eu preciso... Ó, ali tem outra antena, ó. By the way. Tá, é o jeito que a gente piquei, cacete. Alguém me viu, a impressão minha. Ah, eu queria fazer a parada mais cautelosamente, na moral. Por que que não tá colocando a marca? Aí, beleza, colocou a marcação. É isso que eu queria. Eu tô vendo mais um, mano, mas eu não consigo marcar ele. Ó, que merda. Beleza, consegui pegar uma posição estratégica aqui. Ó, esse aqui é o alvo. Mas não tá pegando, mano. Pô, marquei. Ok. Tá, eu preciso destruir as três. E eu escolho como. Essa é a fita. Deixa eu entrar em contato com a central. Eu acho que eu tenho como fazer C4, se não me engano. Desenvolvimento de armas. Se eu conseguir colocar uma C4 em cada uma, eu consigo explodir isso aqui, estando meio distante até, né? Vamos ver. Aqui, ó. Tem aqui, ó. C4. Custa... 40 mil. Eu tenho. Eu vou desenvolver. Tá. Agora, puta, eu preciso solicitar a entrega, né? Essa aqui é a bosta. Ah, e onde que eu posso soltar essa bagaça aqui? Acho que eu vou soltar aqui no meio da estrada, né? Eu vou ter que voltar lá pra pegar. Essa é a fita. Depois eu vou e monto as antenas necessárias. Deixa eu vir por fora aqui, pela sombra. Caralho, eu acho que é uma boa estratégia, velho. Eu vou tentar fazer isso aqui de maneira furtiva, né? Acho que o único jeito da gente aprender a jogar direito aqui é se esforçando. Se eu for trocando tiro, eu vou conseguir, tá ligado? E, na real, vai ser fácil. Porque trocar tiro no jogo é consideravelmente fácil. Mas é isso que eu quero. Eu queria até dar uma dificultada mesmo. Fazer o bagulho ser um pouquinho mais complexo do que simplesmente chegar a descer no... Puta que pariu. O bagulho ser um pouquinho mais rápido. Ele passou bem agora, sério. Espero que eles não tenham visto minha caixa. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu passarinho ali. Ih, caralho. Peguei? Peguei essa equa... Ih, caralho. Eles viram um cara desmaiado lá, eu acho. Ai, que merda Que bosta Deu meia noite agora Sinal de que eu tenho 6 horas até concluir a missão Ou vai ficar de dia E aí eu vou ser muito mais facilmente avistado Vou tentar fazer rapidamente A gente já tem uma noção de onde está uma das bombas ali Vamos pela sombra Essa anteira do meio Eu consigo armar ela bem rapidamente Porque ela é a mais fácil de alcançar Ai, ali do canto vai ter dificuldade Agora é porque chegou um filho da puta ali Pior que pra eu apagar esse cara Eu precisaria acertar a cabeça Mas eu tô meio longe pra acertar a cabeça Boa, acertei Só porque eu falei eu consegui Vamos lá então Começar subindo aqui e apagando essa antena Ninguém me viu, ninguém me viu, ok Cadê o explosivo? C4 Pronto, coloquei Tá, LT mais Y pra detona Beleza Ah, alguém me viu Tá Se pá, alguém me viu Ou não Eu preciso matar esse cara Puta que pariu Pior que ele vai acordar esse merda Tô fudido Se ele acordar Essa é a fita A gente tem a segunda antena ali E a terceira antena lá no começo Será que ele vai acordar, mano? Bom, se ele acordar, me ver Ele não vai, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui nessa antena Cara, é óbvio que eu não vou conseguir ser furtivo desse jeito que eu pretendo, né? Ela tá bem na cara que eu não vou conseguir, mas vamos ver até... Boa, diamante, caralho Caralho, diamante dá muito dinheiro Puta que pariu Pior que eu deixei pra caralho até atrás lá Ok, então aqui temos mais um Coloquei mais uma bomba Ok, vambora E eu tenho uma última antena Que é aquela lá da ponta, véi Eu vou passar por aquele cara ali desmaiado de novo Agora, pra chegar naquela antena ali vai ser foda Se tivesse pelo menos algum jeito de arremessar o C4 Acho que ele não vai acordar, né? Aparentemente, não Ah, fodeu Se alguém me ver eu não faço nem ideia de onde Ih, caralho, deu muito ruim agora Peraí, eu preciso da minha pistola Boa Desmaii mais um tiro na cabeça Por enquanto não matei ninguém Ser o mínimo letal possível é bom nesse jogo Pontua mais, né? Hum, e agora eu preciso chegar ali Será que eu consigo? Sem que ninguém me veja Eu vou arriscar Hum, mas ali tem um cara, ó Tem que pegar esse cara bem rápido Ok E agora descer até ali Eu vou me arriscar e me jogar daqui, véi Ok, conseguimos Tá, conseguimos chegar lá em cima Consegui Boa, já é Agora eu vou me esconder Vou fugir bem pra longe E vou explodir tudo Garoto, fizemos tudo furtivamente Eu não sei se é só isso a missão Eu não lembro Mas acho que aqui já deu pra fazer uma missão bonita dessa vez, hein? Acho que dessa vez foi bacana Aqui tem um cara ali no meio Beleza A gente vai deitar por aqui E... Boa Caralho, eu podia ter feito isso muito mais facilmente Eu me arrisquei muito explodindo aqui de perto Mas ok Vamos correr atrás do cavalinho E agora se dá uma merda Galera, eu fiz a missão Sem ser visto Puta que pariu Temos a extração já garantida Vem cavalusco Fugir Pela estradinha mesmo Vamos lá O cavalo é rapidão Deixa eu ver mais ou menos onde eu tenho que ir agora Opa É só sair da área de perigo Fora da área de perigo Mano Mano, vocês tem noção que eu fiz essa missão? E que os malucos não fazem ideia do que aconteceu? Qual a nota? Classificação B Que merda Por quê? Porque eu matei? Será que é porque eu matei? Ah, não Não deu Não tirou ponto, não Nada que tirou ponto Talvez eu pudesse ter feito mais bonito Tipo Não sei Eu não sei o que eu podia ter feito de melhor Cada nocaute tático ali valeu mil Cada tiro na cabeça valeu mil também Minha precisão foi 100% Deu bônus Eu netralizei uma boa Galera, eu fiz algumas boas marcações Vamos ver se vai ter alguma... Mano, mas eu não peguei o cachorro O cachorro era pra ter aparecido nessa missão Eu não sei o que eu fiz de errado Eu preciso dar uma pesquisada Mas enfim, pessoal Se você gostou do vídeo Vamos só ver se tem alguma animação Mas eu acho que agora a gente vai voltar pra Mother Base Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrever no... Ah, não deve ser na missão Deve ser próximo da área da missão Ah, isso explicaria bastante as coisas, né? Eu tô só esperando pra ver se não tem alguma... Alguma outra coisa pra acontecer Mas eu acredito que não, ó Sim, ainda eu tô me acostumando Ah, eu já entendi como é que funciona, né? Essa é a fita Tá, agora a gente pode ter um helicóptero de apoio E o cavalinho Legal Legal, legal, legal Essa missão foi muito boa 100% furtivo Não matei... Bom, matei aqueles dois caras no começo Talvez desnecessariamente Eu podia ter deixado eles vivos Ah, e agora, ó Eu consegui pegar uns caras aí pro meu time, né? Mas eu precisava de uns caras melhores São uns caras meio bosta Mas enfim Tá valendo, senhores Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Além de acompanhar a playlist dessa série Que está aí no topo da descrição Assim você consegue assistir todos os vídeos Da série de Metal Gear Que está um jogo sensacional O pouco que eu joguei Eu honestamente apostaria como Game of the Year Se pá, eu apostaria como Game of the Year, ok? Eu queria agradecer muito pelo apoio de vocês Dizer que eu tô muito feliz De estar fazendo esses gameplays Essas séries aqui pro canal E Mad Max tá com um avanço bacana Metal Gear tá com um avanço bacana Eu espero que isso consiga me incentivar A terminar mais alguns jogos Faz muito tempo que eu não termino um jogo do início ao fim Principalmente por causa da demanda do trabalho E aí eu tenho algumas missões paralelas Agora que ele tá me ensinando Ó, eu tenho missões paralelas Está ali um intérprete russo Ah tá, isso vai ajudar bastante E um soldado altamente habilidoso Tenho ali Isso vai ser bem interessante também Então assim A gente tem várias missões pra fazer aqui no modo livre O que é bem bacana Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, avalie Muito obrigado Tamo junto Abraço do Pati Até a próxima E valeu Tchau Tchau